Oi, noronheiros e noronheiras de plantão! Como vocês estão? Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando dos nossos conteúdos e me diz aí o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Como vocês bem sabem, Fernando de Noronha tem praia! E é cada uma mais linda que a outra. Mas tem uma praia muito específica que mereceu da gente um vídeo só pra ela. É a Praia da Conceição ou é a Praia da Itaucable? Segura aí que o episódio de hoje vai ser lindo! Roda a vinheta! Aproveita e se inscreve aqui no canal do Noronha com Grazi. Clica no botãozinho vermelho e ativa o sininho pra receber todas as nossas novidades. Praia da Conceição. Eita, lelê! Água morninha, clarinha, chega a ser transparente, gente. Mas não é assim todo ano, não. Entre os meses de dezembro e abril, essas águas ficam assim, ó. E quem adora são os surfistas. Mas vocês sabem por que Praia da Conceição? A Praia da Conceição é bem extensa. Com aproximadamente 1.100 metros de extensão. Ela está situada no sopé do Morro do Pico e próxima a 1,200 metros da Vila dos Remédios. É bem pertinho, gente. Com 15 minutos de caminhada, se chega até ela. Ela também é considerada um bom ponto para mergulho. A Praia da Conceição compõe uma das 10 praias da APA, a área de proteção ambiental. E é um dos lugares mais disputados para o fim de tarde na ilha. Onde o pessoal vai lá curtir um futebol, um surf, até o reggae no Bar de Dudarrei. Ou simplesmente curtir o pôr do sol. Que vida é essa? Quem é que não quer um vidão desse? Mas o que pouca gente sabe é que a Praia da Conceição não é Praia da Conceição. Hã? Como assim? Isso mesmo! E a gente já vai explicar isso. Desde 1650, os registros cartográficos sobre Fernando de Noronha mostram que a região em que está localizada a Praia da Conceição era chamada de Praia do Pico, devido ao grande elevado que existe lá, que é o Morro do Pico. Inclusive, no ano de 1737, foi construído na passagem entre a Praia do Pico, ou Conceição hoje, e a Praia do Boudró, um forte cujo nome era Reduto de Santa Cruz do Morro do Pico de Fernando de Noronha, por causa desse posicionamento geológico nessa praia. Na verdade, eu não sei de onde se tirou que ali os portugueses chamavam essa praia de Praia da Conceição. Em um documento chamado Carta de uma parte do Oceano abaixo da linha do Equador, entre a costa da África e da América, de 1737, também não há identificação alguma sobre essa região. E em um mapa inglês sobre as fortificações de Noronha, do ano de 1760, a praia está sinalizada como Peak Bay, ou seja, Baía do Pico. Tem ainda o livro do historiador pernambucano Pereira da Costa, chamado Aspectos Históricos, Geográficos e Econômicos de Fernando de Noronha, que inclusive é o livro mais antigo que se tem registro impresso sobre Fernando de Noronha. A data dele é de 1887. Também chama a tão famosa hoje Praia da Conceição de Praia do Pico. O Grazi, e onde entra a Itaucable nessa história? Em 1925, a Praia do Pico foi ocupada pelas instalações da empresa italiana de comunicação por cabos submarinos Itaucable. Gente, não é Italian Cable, pelo amor de Deus. Ela era uma empresa italiana e não inglesa. Há relatos de algumas famílias que chegaram em Noronha no pós-guerra, isso no ano de 1946, que ainda existiam essas instalações dando apoio à comunicação de Fernando de Noronha. Bom, nesse período, a praia era chamada de Itaucable, por conta da presença desses italianos. E é possível ver parte dessas edificações, hoje em dia, que servem de moradia. Mas Grazi, e como danado surgiu a Conceição, finalmente ela existia ou não? Existia. Era a Praia do Meio, que por ter o reduto de Nossa Senhora da Conceição de Fernando de Noronha, também construído em 1737 para proteger essa região, também acabava acompanhando o nome na praia. Ainda hoje é possível ver as pessoas antigas da ilha chamando a Conceição de Itaucable. Mas, sendo Itaucable ou Conceição, ela é linda do mesmo jeito. Não é verdade? Fala aí pra mim nos comentários. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá um like e também compartilha ele pra ajudar aqui o canal do Noronha com Grazi. Até o próximo conteúdo. Um cheiro pra vocês e tchau!